Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, se vocês gostando do vídeo aí ó, dá um joinha, dá um like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações e se inscreva no canal, vem mais uma vez aí com a segunda parte, aí da colocação aí do compressor e do condensador, meu amigo aqui é a Dayu aqui de Caxias, entendeu? Trabalha com isso aí, dá um joinha aí Dayu, aí olha pra cá, esse aí é um profissional parceiro, vou deixar o contato aí no review do vídeo aí, entendeu? Deixar o contato dele aí, ele tá fazendo aqui a colocação aqui pra mim do compressor e do condensador e vai colocar o gás, fazer aqui o esquema aqui, deixar o bichinho potente, potente, entendeu? Aí você já tirou o velho, o velho como que tava, tava bem ruim mesmo, bem sujo, entendeu? A frente dele tava bem amassado, pra mim é complicado, cara, isso aí, complicado. Aí botando tudo novo pra não ter problema, tudo novo, tudo tranquilo. Me diz uma coisa Dayu, o sistema dele tava com muita sujeira ou tava tranquilo? Tava bem. Mas tem algum problema ou você... Não, não, não vai ficar 100%. Beleza. Beleza. Vem pra caramba, vou passar calor. Não, tranquilo, tranquilo. Valeu galera, daqui a pouco eu venho aí com o restante do vídeo e o finalzinho. Eu vou deixar o contato dele aí nos nomes abaixo aí da descrição do vídeo, valeu? Um abraço aí. Tô indo aí com o vídeo aí, ó, mostrando pra vocês o compressor velho. Quando essa dor velho que a gente tá também, ó, toda amassada aqui, ó, não dava mais passagem direito, entendeu? Esse aqui já tá... O rapaz me falou que o pistão dele já tava ruim, ó, porque ele já tava enfreteando por fora aqui, por trás, ó. Ele mostrou aqui, entendeu? Aí ele falou que no sistema em si não tava sujo não, tava direitinho. Entendeu? Já colocou o novo ali. Tô fazendo agora a colocação do gás. Já fiz a montagem também no para-chonco do polo. Entendeu? Praticamente finalizando o serviço. Tá? Quando começar a fazer um barulho, ele não facilita não. Troca, entendeu? Chama o profissional, ele avaliar o seu serviço, esse serviço aí, porque... Eu sei que a facada é grande, hein? Se você não parar o mais rápido possível de utilizar o gás, ó, o ar-condicionado, vai ficar nisso aí, entendeu? Vai dar um prejuízo pior ainda. Entendeu? Eu vou deixar aí na descrição aí o contato do profissional, a loja que eu fiz a compra, dentro das peças, telefone direitinho. Entendeu? Vocês gostando aí, vocês vão aí, procuram lá. Entra no zap lá, conversa com o cara lá, vê o melhor preço, entendeu? Forma de pagamento, tá? O rapaz tá colocando aí, pelo menos ele vai colocar o gás aí. Depois vai colocar o contato, entendeu? Aí depois vocês gostando aí, ó, dá um likezinho, se inscreva no canal. Não esqueça de sinalar o sininho de notificações. E, gostando, aperta lá no joinha. Tá vendo? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.